Oi gente, bom dia. Gente, hoje eu vou estar mostrando para vocês algumas sementes que eu plantei ontem, mas eu não consegui postar o vídeo para vocês, eu até filmei plantando essas sementes, mas eu não consegui postar. Aí eu vou estar mostrando aqui para vocês as sementes que eu plantei. Eu plantei aqui alface, duas alfaces repicadas, duas daquelas que fecham a cabeça, e aqui tem couve e mostarda. Nesses copinhos eu coloquei, plantei semente de quiabo, abobrinha e giló. E nessa aqui, nessa floreira aqui, eu plantei tomate, aí eu coloquei aqui para pegar o solzinho da manhã. Aí quando for a tarde, o sol não bate aqui mais, porque eles não podem pegar o sol da tarde, só o da manhã. E aqui, gente, eu plantei também abobrinha, eu plantei lá no copo e plantei aqui também para ver qual que vai dar mais certo, né? Aí eu estou fazendo aqui experiências, né? Porque para quem está começando a plantar, agora, né? Mas com o tempo a gente vai adquirindo experiência, é com a prática, né? E ali, gente, meu esposo já fez o cercado, graças a Deus, ele já se cercou de tela, por isso que eu já plantei aqui. Ele cercou aqui de tela, mas só que, deixa eu mostrar aqui mais de pertinho. Essas telas aqui, esses espaços dela, é muito largo, né? E aí os pintinhos já estão passando para cá. Ontem mesmo, eles já entraram aqui. Aí a gente vai ter que arrumar umas telas pequenininhas, daquelas bem pequenininhas mesmo, para poder passar para essa parte baixa aqui, para eles não entrarem, né? Porque a hora que começar a plantar e eles entrarem, eles vão destruir tudo, né? E a gente vai dar um jeito de passar essa telinha fininha aqui por baixo. Ou então, eu vou pegar algumas telhas ali e colocar aqui na parte baixa. Acho que vai dar certo também. E aqui, aqui é uma mudinha de tomate. Ela estava plantadinha ali no vaso. Aí eu tirei ela e transplantei para cá. Aí eu estou molhando direitinho, cedo e à tarde, para ela não sofrer muito com o transplante, né? Tem umas folhinhas que já estão meio amarelinhas, não sei se é do sol, mas eu acho que é do sol, porque o sol aqui esses dias está muito quente. Gente, então é isso. Eu vou ficando por aqui. Hoje foi um vídeo bem curtinho mesmo, só para atualizar vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixe seu like. Se não for inscrito, se inscreva. E até o próximo vídeo, gente. Tchau, fiquem com Deus. Tchau, fiquem com Deus.